Olá, namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse vídeo aqui é só para agradecer que você está aqui e explicar um pouquinho os links que você vai estar vendo aqui. Aqui é um link onde a gente agrupa várias atividades nossas para que você possa ir diretamente à função que você deseja. O nosso instituto foi fundado em 1994. Nós temos atendimentos, temos uma loja e também temos os nossos cursos profissionalizantes e de autoconhecimento. Temos também todos os nossos cursos no formato online e também no formato presencial. Se você quiser mais informações, aqui embaixo, você encontra todas as informações do nosso site direto, o site dos cursos online, você encontra as atividades que estão rolando agora, às vezes coisas novas, você encontra também os links de todas as nossas redes sociais e toda a nossa equipe. A gente está muito feliz por você ter chego até aqui e gostaríamos muito que você entrasse em contato com a gente, entrasse no nosso material, entrasse no nosso site. E qualquer dúvida, por favor, deixe um recado em alguma rede ou diretamente com a nossa equipe pelo WhatsApp, que aqui você também encontra, tem o nosso Telegram, todas as redes sociais. Entre em contato com a gente, qualquer dúvida que você tiver, converse com a nossa equipe. A gente vai ter um enorme prazer em tentar te auxiliar e que você possa vir estudar aqui em algum momento com a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. Namastê.